Palma na mão, tchá, tchá, tchá Um abraço pro Volmei O mega atacado aí de Passupunto Deus abençoe você, Volmei Atena e contão de ouro que você me deu Te dei no pescoço, a pena não quer voltar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele portão de ouro que deixa tão triste E vai sempre ver os momentos de amor Como você tem Nos obrigada a guardar Para não ter e lembrar Nas nossas noites e tanto prazer Por não te ouro Naquele portão Se ela for a outra Agora não pensa em voltar Por não te ouro Não quero mais viver Pra não ter e chorar Quando eu me lembrar Que quem me deu por você Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? E um Aí um Saiu cinco A gente não vai E o resto não vai E o resto não vai Lá Aquele portão Que ouro Não me deixa tão triste E vai sempre ver os momentos de amor Como você tem Tu te obrigada a guardar Para não ter e lembrar Nas nossas noites e tanto prazer Pois aonde vou Pra quem vou Se ela for a outra Agora não pensa em voltar Pois aonde vou Não quero mais viver Pra não ter e chorar Quando eu me lembrar Já tá sem mais